E aí, DJ Nescau, solta, solta, solta a prata Eu tô, eu tô indo ali E aí, DJ Nescau, solta, 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 solta Eu tô, eu tô indo ali 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 E aí, DJ Nescau, solta, solta, solta a prata Eu tô, eu tô indo ali 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 E aí, DJ Nescau, solta, solta, solta a prata Eu tô, eu tô indo ali 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 Este ritmo não posso seguir Eu não sei o que mais fazer Para obter mais de ti Porque não queres quando eu quero Este é mais frio que o mudo enero Pido calor e não vejo mais que hielo Acerrado tem doce Retilha não sei porquê Eu não quero mais de mais Querendo beber Tira pra fazer igual Acerrado tem doce O William Nick O único e original O resto tenta fazer igual Querendo beber E uma copa vacia Ah, ah, ah Sempre está ocupado Com tanto negócio Queria vir meu amor Um pouquinho de voz Relájate aqui no se pode E dame tua canção Oh, oh Não é que se pode Capa de luz ao meu ouvido Suelta o telefone Sua tua mão comigo E que bom Fui muito mais Boa noite Oh, oh Como se nos hiciera